E aí pessoal, tudo bem com vocês? Custelinha Gamer na área trazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu venho trazer um tutorial aí de Afterburner, mano, isso mesmo. Eu não sei se no título aí eu vou deixar tutorial de Afterburner ou como monitorar o desempenho do seu PC ou qualquer outra bagaça aí, eu não sei o que eu vou deixar no título, mas no mais é no geral aí eu vou ensinar aqui como mexer no Afterburner, beleza? Então eu já estou aqui com o Afterburner aberto, vou deixar o link para download aí na descrição, quando vocês instalarem o Afterburner vocês vão instalar também o Riva Turner, que o Riva Turner ele nada mais é do que um programa ali que mostra as informações em tempo real na sua tela quando você tiver com o jogo aberto aí, beleza? Ele mostra as informações do seu sistema aí em tempo real quando você estiver jogando um jogo, beleza? Então instalou o Afterburner, instalou o Riva Turner, vocês vão fazer estes procedimentos que eu vou mostrar no vídeo agora, beleza? Mas antes de eu mostrar aqui, eu peço já que você deixe o like aí no vídeo, né? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo aí com os seus amigos para gerar um engajamento legal aí, deixa nos comentários também o que vocês acharam no vídeo e se quiserem mais vídeos como esse, Inclusive eu tenho o programa aqui da Logitech Gaming aqui, se vocês quiserem que eu ensine também como mexer nele, eu também posso ensinar, beleza? Posso fazer um tutorialzinho. Mas então vamos lá, manos, vamos ao que interessa, essa aqui é a tela original aqui do Afterburner, ele vai vir assim para vocês, vocês vão vir aqui nessa engrenagem aqui, ó, Vocês podem ver aqui que vocês podem aumentar o clock do núcleo aqui, né, da sua placa de vídeo e também o clock da memória da placa de vídeo, De botem fuçar aqui nas ventoinhas, mas isso aqui é um negócio aí que eu não vou mostrar nesse vídeo, mas vocês podem fazer aí, podem ir testando aí um overclock aí na sua placa de vídeo e tudo mais, Um overclock aí na, botar um power aí na ventoinha e tudo mais, é aquela coisa toda, tá ligado? Então vamos aqui na engrenagem, manos, vamos aqui na engrenagem, então aqui nessa primeira tela aqui, tela geral aqui, né, manos, Eu, basicamente eu não mexo em nada aqui, beleza? Eu não mexo em nada, vocês podem aqui botar, ah, iniciar com Windows, iniciar minimizado, essa coisa toda, tá ligado? Então vocês podem ver aqui já a minha GPU aqui também, já mostra, né, qual é a placa de vídeo que eu tenho, uma Radeon EX 580 2048 Steam Processors, então, Essa aqui é a minha placa de vídeo, então, aqui nessa parte aqui a gente não mexe em nada, ventoinha também, eu não, Eu não boto aqui também, mas se vocês quiserem habilitar o perfil para controle automático da ventoinha, pode habilitar aqui também, mas fica a critério de vocês. Monitoramento, aqui é muito importante, rapaziada, é muito importante aqui, manos, que isso aqui é aquelas informações que vai aparecer na tela quando vocês minimizarem aqui o afterburner, Ele fica com, e tem que ficar com o riva Turner aberto, né, daí vocês vão abrir um jogo, vai começar a mostrar aquelas informações na tela, então, Primeiro vocês tem que marcar aqui, né, a caixinha, ó, vocês podem ver aqui, ó, marca e desmarca, beleza? E aqui, manos, vocês podem ver que a temperatura da GPU tá aqui, a tela, né, porque eu botei aqui, ó, exibir informações na tela, ó, essa caixinha aqui, beleza? Vocês vão marcar essa caixinha aqui pra exibir as informações na tela, então, é isso aí, manos, então, tudo que vocês quiserem exibir na tela, na sua tela ali, Enquanto vocês estiverem jogando ali, enquanto vocês estiverem em gameplay, vocês cliquem nessa caixinha aqui, exibir informações na tela. Isso aqui, tudo que tá marcado aqui é o que vai tá monitorando, beleza? É tudo que vai vir, eu já explico aqui depois porque que tá, isso aqui vai ter um gráfico ali, que a gente consegue iniciar o gráfico e pausar o gráfico, beleza? Então, isso aqui tudo vai ser mostrado daí no documentozinho, né, eu acho que é um arquivo TXT ali, que é gerado daí depois que você termina o seu monitoramento. Então, é isso aí, manos, essas aqui são as informações que vocês vão exibir na tela. Pra vocês escolherem que posição vai aparecer as informações na tela, basicamente é aqui, manos, ó, vocês vão, viram ali que eu abri o Riva Turner, né, ele tava aqui, aberto em segundo plano. Então, é basicamente aqui, ó, manos, aqui vocês podem mover aqui pra onde vocês vão deixar aí, exibindo as suas informações. Pode passar pra cá, pra cá, entende? Então, é isso aí. Aqui é o tamanho, né, o zoom, né, que vocês querem deixar, que tamanho que vocês querem deixar aí as informações na tela, beleza? Eu normalmente deixo padrãozinho aqui, ó, ou então pequenininho assim, pra não atrapalhar muito na hora da gameplay. Aqui também vocês podem escolher a paleta de cores, né, mano, sei lá, um verde aqui, um vermelho, vou botar vermelho aqui, que é a cor da MD aí, da, da MD aí. Então, é isso aí, manos. Então, é isso aí, caras. Vamos fechar aqui o Riva Turner, ele vai ficar aberto aqui ainda, ele vai ficar aberto aqui em segundo plano ainda, ó, pode ver que ele tá aberto aqui mesmo, fechando ali, beleza? Então, tá aí, manos. Aqui também vocês conseguem mexer aqui, ó, na cor do texto, né, que texto que vocês querem exibir na tela, no caso, deixa eu ver aqui, ó, pegar um exemplo aqui, ó. Uso da GPU, beleza? Uso da GPU. Eu alterei aqui, ó, RX 580, só alterei aqui, ó, RX 580, beleza? Então, quando eu já sei que RX 580 é a minha placa de vídeo, uso da GPU, uso da placa de vídeo, beleza? VRAM, VRAM, beleza? Frequência da VRAM, frequência da VRAM, frequência da... Aqui já não dá pra alterar, né, nessas informações aqui. Mas aqui, no caso, processador também dá pra alterar. No meu caso aqui é um AFX 6300, é, isso mesmo, meu. Eu tenho um baita de um limitador aí no meu sistema, que é o meu processador. Mas, beleza, é isso aí, manos. Vocês vão deixar, então, vocês conseguem alterar também, né, renomear aqui o gráfico e tudo mais, renomear o sensor, vocês podem renomear o sensor aqui. Esse sensor aqui, ele vai aparecer lá no arquivo txt, lá que ele é gerado depois, né, Quando vocês fazem um benchmark, alguma coisa do tipo, tá ligado? Então, daí ele vai pra aquele arquivo. Aqui em informações na tela, isso aqui eu não mexo aqui, manos, eu não mexo em nada aqui. Modo benchmark, aqui vocês podem selecionar aqui um atalho pra iniciar o benchmark e um atalho pra finalizar o benchmark. No caso, o... E aqui é o local onde vocês vão salvar o benchmark, né, manos. Então, aqui vocês criem uma tecla de atalho, né. No meu caso aqui eu não botei nenhuma, porque eu não costumo realizar benchmark com o afterburner. Então, é isso aí. Captura de tela, sim, dá pra fazer captura de tela com o afterburner, mano. Aqui vocês podem também selecionar um atalho, né, escolher aí no seu teclado um atalho. Aqui vocês escolhem o tipo de formato, né, PNG, JPG, JPEG, né, e BMP. Então, aqui vocês também conseguem tirar um print da tela quando vocês quiserem tirar print. Eu vou deixar aqui... Alt-P. Alt-P, então. Alt-P vai dar um print na tela. Alt-P dá print. Daí ele vai salvar também aqui, ó. Vocês podem escolher também a pasta onde vai ser salvo as capturas da tela, beleza? Captura de vídeo, sim, vocês podem gravar gameplay com o afterburner, mano. Vocês podem gravar gameplay com o afterburner. Aqui vocês escolhem o formato, né, AVI ou MKV. Eu não uso o afterburner pra gravar justamente porque ele só tem esses dois formatos. Eu gosto de gravar em MP4, que daí eu consigo editar tranquilinho lá no... No Premiere, sem problema algum, né, mano. Então, só tem esses dois formatos, né, AVI e MKV. Tem o modo de captura aqui, a área de trabalho, aplicações 3D, padrão. O padrão ele vai capturar tudo, tanto o jogo quanto a área de trabalho, beleza? Então, quando você minimizar o jogo e quiser gravar a área de trabalho, ele vai gravar os dois, beleza? Então, é isso aí. Aqui também é a pasta de destino, né, manos? Aqui vocês configuram o tamanho do quadro e tudo mais, a qualidade do vídeo, né, manos? Então, dá pra fazer bastante coisa aqui no afterburner. Não é só monitoramento do sistema, né? Ele tem vários recursos aqui que você consegue fazer aqui com ele, beleza? Então, tá aí. Aqui são perfis. O que que são esses perfis, manos? Estão vendo aqui na... Deixa eu ver se aqui mostra. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui são os perfis de overclock. Aqui vocês escolhem, daí, atalhos pra selecionar o perfil de overclock aí que vocês quiserem, beleza? Aqui atribuir perfil 2D e perfil 3D também, gerenciamento automático de perfis aí que vocês conseguem estar fazendo aí o overclock, salvando aí, né, as configurações que vocês acharem necessário. Configurações de monitoramento também vocês podem salvar aqui, né, manos? Então, é isso, basicamente. Aqui é a interface, né, mano? Aqui é onde vocês botam em português, em inglês, espanhol, sei lá. E aqui vocês escolhem o tema, né? Eu tô usando aquele tema clássico ali, mas tem outros temas aqui bacaninhas, né, manos? Dá pra escolher esse aqui. Então, tem vários temas aqui no Afterburner. Esse aqui é meio feião, né? Vamos ver aqui. Esse aqui é design do Windows 11, ó. Esse aqui é diferente, ó. Aí, ó. Então, vocês podem estar escolhendo aí, aqui, os primeiros, né, as primeiras versões, né, do Afterburner vinha com esse... Então, tá aí, mano. Aqui é transparência, né, opaco e tudo mais. E depois que vocês configurarem todo ele, é só clicar em aplicar. Vocês vão ver aqui, ó, que já vai mudar aqui também, né, manos? Então, basicamente, o Afterburner é isso. Eu mostrei pra vocês, então, ali que eu tô com... Eu tô com... Com aquelas... Com monitoramento aqui, né, manos? Algumas informações aqui na tela e eu vou já mostrar pra vocês como é que vai ficar essas informações aí. Beleza? Eu vou fechar aqui, ó. Vocês vão ver que ele vai ficar minimizado aqui. Não ficou minimizado. E... Aí... Aí sim, né, manos? Tá. Beleza. Eu vou minimizar ele aqui agora sim. Não pode fechar o Afterburner, mano. Se vocês querem monitorar, deixa ele minimizado, beleza? Ele vai ficar ali em segundo plano. Vamos entrar num jogo aqui, só pra vocês darem uma olhada aí no monitoramento dos recursos. Eu vou entrar no... eu não vou entrar no PUBG agora, porque eu nem abri ainda, não sei nem como é que se joga essa bagaça, meus irmãos. Mas vamos ver aqui... deixa eu ver um jogo aqui que abra rapidão. Eu só penso... só consigo pensar no eFootball, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui no eFootball então, rapaziada. Vocês vão ver que já vai começar ali o monitoramento. E pra vocês salvarem, né, pra vocês fazerem o benchmark, eu já mostrei lá quais são... aonde vocês configuram a tela... as teclas de atalho, né, manos? Então, pra salvar ali... pra vocês verem ali a média de FPS e tudo mais, vocês podem estar salvando ali, escolhendo um atalho e um teclado pra iniciar o benchmark. Ó, podem ver lá no canto superior direito da minha tela, ou esquerdo, não sei... ele já tá mostrando ali todas as informações da GPU, mano. Da GPU, da memória, da CPU, beleza? Então, tá ali, ó... a GPU ali tá em 57 graus, 8% de uso, em 11166 MHz... a memória tá ali, ó... 1268 MHz... isso dá 1,2 GB, né, manos? E... 1750 MHz... é... é a frequência das memórias do vídeo. Ali tá vendo... vocês tão vendo ali também, ó... o meu processador tá em 43 graus, em 32% de uso, 31 agora. E a memória RAM ali, em quase 6... quase 6 GB ali ocupado, né, mano? 5,2 GB ali... e 60 FPS ali... é... tá rodando liso aí o eFootball. Então, essas são as informações que o Afterburner exibe aí na sua tela, quando você bota ali em exibir na tela. Ah, Costela, mas tá muito pequena essas informações. Eu consigo alterar enquanto eu tô no jogo? Vamos lá, manos. Vocês viram lá onde eu alterei o tamanho, né? Aqui no Riva Turner, vocês aumentam o tamanho, beleza? Agora eu boto aqui no jogo, ó... podem ver que as informações estão maiores, beleza? Aqui eu não tô marcando 1% Low, mas é bom sempre monitorar o seu 1% Low, beleza? Pra ver se não tá dando muita queda ainda. Na verdade, nesse gráfico aí que tá mostrando aí, já mostra os picos ali do meu processador, né? É porque é o processador aqui que é o limitador do meu sistema. Então, 1% Low sempre vai ser quando o processador estiver engasgando ali pra empurrar a placa. de vídeo. Então tá aí, rapaziada. Esse é o tutorialzinho de Afterburner. Espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido as dúvidas de vocês aí. Se vocês tinham alguma dúvida sobre o programa, que ele é bem simples de mexer, de fuçar ali, de verificar as informações e tudo mais. Então, é isso aí. Eu só não gostei porque, tipo, eu botei as letras em vermelho e não ficou em vermelho, ficou laranja ainda, né, manos? Mas é coisa que acontece, beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se ficou dúvida, deixa aí nos comentários. Se quiserem que eu traga vídeo ali sobre o Logitech Game, não sei o que ali, que é o outro programa ali, o programinha do meu mouse G502, eu posso trazer um vídeo aí pra falar também sobre o mouse, né, manos? Eu já uso esse mouse aqui há quase quatro anos e tô com ele até hoje aí, não me deu nenhum problema. E é um mouse muito bom, recomendo pra FPS, pra RPG, pra tudo quanto é jogo aí, manos. É um mouse bem bom da Logitech. Beleza? Então, valeu, fiquem com Deus, falou e até a próxima, rapaziada. Tchau.